Oi, oi, gente! Eu sou a Liz Santiago, eu tenho 17 anos e estou cursando o terceiro ano do ensino médio no Colégio CIEI. Bom, hoje eu vim aqui falar um pouco sobre a minha experiência em meio à pandemia, EAD, aulas online, essas coisas aí. E eu quero dizer que está sendo um grande quebra-galho, né, para todos os alunos, porque está sendo um grande incentivo para a gente, porque estamos na nossa zona de conforto, temos tentações, nossas camas, né, televisão, celular, internet e tal. E aí os professores estão pegando no pé, fazem a aula online, entendeu? E aí está todo mundo fazendo bonitinho as aulas para quando voltarmos a estudar de verdade na escola, voltarmos às ativas, estarmos por dentro de todos os assuntos, entendeu? E está sendo muito, muito bom. Por exemplo, a minha professora de língua portuguesa, a Tadina, ela passa toda semana uma redação com um tema diferente, com temas motivadores para a gente fazer e corrige para a gente, entendeu? Está sendo muito, muito bom. É claro, né, que eu quero que essa pandemia passe, mas enquanto não passa, está sendo um grande quebra-galho. E não são como ela, outros professores também passam propostas com pesquisas, atividades e até aulas online mesmo. E é isso. Um beijo, fiquem com Deus. É uma plataforma da Google, usada para fazer videochamadas e também reuniões. Nesse tempo de distanciamento social, nós estamos usando muito esse aplicativo, sempre que necessário nos urnirmos, através dele. Eu gosto muito e através do Meet aprendi e aprendo bastante. Realmente está sendo uma experiência muito incrível para conosco. Olá, gente. Sou Camila de Sousa Oliveira, tenho 16 anos, curso segundo ano em técnica e administração. E eu fui desafiada pela coordenação para estar compartilhando com vocês um pouquinho da minha experiência com o Google Meet. Na área de língua portuguesa, com a professora Tadina Railone. Administratório é uma facilidade que eu tenho de acesso a outros materiais. Visto que a internet é um meio com vários caminhos para se encontrar respostas. As aulas são produtivas, o ambiente virtual proporcionado foi muito bem inserido. Para o nosso aprendizado, e com certeza está fazendo a diferença nesse dia de substituição das aulas. Claro que sentimos falta das aulas presenciais dos nossos colegas, dos nossos professores. E mesmo ensino, sendo a distância, a qualidade das aulas se mantém. Creio que se cada um fizer a sua parte, breve estaremos juntos. Fique em casa e se for preciso sair, use máscara e álcool em gel. Beijo! Olá pessoal, meu nome é Raila, sou estudante do CIE. E hoje eu quero falar um pouco sobre a proposta da nossa escola na Classroom. Eu achei a Classroom bastante produtiva, porque nesse momento difícil que estamos vivendo, os alunos, tanto eu como os meus colegas, não estamos totalmente fora da escola. Tivemos o total apoio da nossa professora de português, Tadina Halili, que sempre esteve com a gente propondo atividades e sempre esteve disposta a sanar as nossas dúvidas em relação às atividades. Eu fiquei bastante feliz. Me chamo Giovanna Parvali Souza, tenho 17 anos, curso segundo ano do ensino médio no Complexo Integrado de Educação de Itamaraju e sou monitora de português. Bom, vim contar a minha experiência, como foi a monitoria no Projeto Mais Estudo. Para mim foi excelente, muito bom. Os conteúdos eu já tinha visto em sala de aula, então me ajudou bastante e eu consegui aprimorar os meus conhecimentos. Os professores ajudaram bastante, os colegas me ajudaram. Apesar desse momento triste em que estamos vivendo, eu estou conseguindo desenvolver texto dissertativo e argumentativo, com o auxílio da professora de língua portuguesa, através dos meios digitais, nas quais os temas são muito relevantes, porque se trata de temas sociais, políticos e econômicos. Apesar desse distanciamento, eu estou conseguindo compreender e fazer esses textos com maior ênfase. Olá pessoal, me chamo Letícia e sou estudante do Colégio CIEI. Hoje eu estou aqui para falar um pouco sobre o Clássio RON, nesse momento que estamos vivendo, onde os alunos estão fora das escolas e o Clássio RON foi muito bom para os alunos, está nos ajudando muito e temos muito apoio da nossa professora de português, que está nos ajudando muito com atividades no Clássio RON e que tenho certeza que está sendo muito importante para todos nós.